Meu Deus do céu! Escuta aí, escuta aí! Essa é nova! Mais um mandelão bolado, porra! Desce, sobe! Ei! Ei! Pode vir! Vem! Ua! Essa é só pra quem curte rave mesmo, certo? Somos, a Diversão da Noite! Toma bala! Toma, toma! Vai mulher, mexe o bumbum Vai, vai, vai no tomatoma Vai, vai, vai no tomatoma Ei, seu puto Aê, fica à vontade, tá? A surtação tá liberada Plica lá, voltei, piranha Contrato assinado com a putaria Até 2030 Vai ter que aturar 17 1, 2, 3, testando Ai Nossa Não para Senta aqui, vai Senta aqui, vai Senta aqui, vai Acompanha, acompanha a versão Bumbum, balança Fica de 4 Ei, ei, ei Vai, vai Melhor que ele não existe, tá? Não vem que não tem mulher Caralho O papo é reto pra depois falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro Ô DJ Ô toma, toma Na chequinha Ô toma, toma Na chequinha De quarto, de lado Cima, ba Olha o barulhinho Pega Póqui, póqui Póquete, póquete Póquete, póquete Toma Vai 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 Vapu Vapu Ó Ó Fica de 4 no quadradinho Fica de 4 no quadradinho Ô Ó 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